Pode ir? Pode. Oi pessoal, hoje eu vou falar de um assunto super bacana que muita gente tem dúvida e esse assunto é lanchinho para a escola das crianças. Muita gente não sabe o que mandar de lanche e acaba indo pelo mais prático que são produtos industrializados. A maior parte desses produtos tem conservante, tem açúcar, estabilizante, várias coisas que não são legais. Então o lanche tem que fazer parte da vida saudável, não é difícil e eu vou mostrar para vocês como tem possibilidades saudáveis e gostosas para mandar de lanche para o seu filho. Continua? Vamos lá? Vamos lá? Fala. Então vamos lá. Muita coisa que ninguém pensa em mandar para o filho é pipoca. É uma coisa exótica, assim, de mandar de lanche, mas é uma opção bem bacana e saudável. Você pode fazer a pipoca com algum óleo saudável, como a manteiga ghee, né? Ou então sem óleo nenhum. Você estoura a pipoca no saco de pão, no microondas, e fica uma pipoca super saudável, que você pode mandar de lanchinho. Também tem opções, até no mercado, dessas pipoquinhas prontas com ingredientes naturais. Então é só dar uma olhadinha nos ingredientes, ficar atento, porque tem muita pipoca dessas prontas com gordura hidrogenada, coisas que não fazem bem. Então leia os ingredientes para se certificar de que esse é um produto saudável. Se você tem um potinho que veda bem, ela dura bem. Você pode colocar também num saquinho, sabe esses saquinhos de congelar? Dá um nozinho e fica super crocante. Dura até de um dia para o outro. Aí ficou uma parte do lanchinho salgada. E aí você pode colocar uma opção doce, colocar frutas secas. Aqui tem também uma opção muito bacana, que é um mix de nuts. E aí eu coloco damasco, coloco ameixa. Gente, sumiu daqui as ameixas. Você comeu, mãe? Eu não. Aqui tem damasco, tem ameixa sem caroço, uva passa. Então fica uma coisa agridoce, não fica só salgado. E também é muito nutritivo e sacia. Então se você manda uma coisinha assim, um mix de nuts, a criança já fica saciada. É um alimento que dá bastante saciedade. Agora eu vou mostrar opções para vocês, que talvez não sejam convencionais, mas são opções super bacanas para mandar de lanche para os seus filhos. Aqui tem abóbora cozida, cenoura, milho, tomatinho com ovo de codorna. Então assim, são opções fáceis de fazer. Não tem nada de complexo. A cenourinha você pode cortar em casa, mas no mercado ela já vem até cortada, se você procurar. O milho, você pode comprar o milho, fazer na pressão e cortar, mas ele também vem congelado. Só não pode comprar aquele de caixinha, hein gente? Porque o de caixinha tem conservante, tem um monte de coisa que não é legal. E aqui, olha só, o tomate e o ovinho. Ele já vem praticamente embaladinhos, tá vendo? Não tem trabalho nenhum nisso. Você coloca na lancheira, é super prático até para a criança comer. Você coloca um sachezinho de sal, pronto, o lanche está pronto, não tem dificuldade nenhuma nisso. Então não vale falar que para ser saudável tem que ter trabalho, gente, porque isso aqui não é nem um pouco trabalhoso. Aqui, tem abóbora cozida, você corta a abóbora com casca mesmo, nem precisa tirar a casca, que é a parte mais difícil. Cozinha ela, corta em cubinhos e pode mandar assim também, coloca uns palitinhos e aí ele vai comendo na hora do lanche. Fica super gostoso. São opções deliciosas, a maioria das crianças adora milho, tipo milho de praia, sabe? que você coloca uma manteiguinha, um salzinho, fica uma delícia. E às vezes são opções que a gente não pensa em fazer. Mas que são possibilidades? Por que não mandar um milho? Por que não mandar um tomatinho? São opções saudáveis. Você está criando o hábito alimentar do seu filho. Isso é muito importante, que ele coma saudável todos os dias. Criança geralmente gosta muito de doce. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas opções docinhas e saudáveis para o seu filho levar de lanche. Eu vou começar pelas frutas, que não tem nem o que falar, né, gente? Fruta é gostoso, saudável e também é muito prático. Você compra fruta no mercado, ó, está pronto. Aqui eu fiz duas opções bem gostosas de docinhos para levar de lanche. Essa aqui, ó, é uma bolacha de arroz com uma camadinha de chocolate 70% cacau e um pouquinho de amêndoas. Aqui você pode variar. Você pode pegar a bolachinha, colocar o chocolate 70%, colocar uma uvinha passa, ou não colocar nada, colocar um chocolate picadinho, ó, como eu fiz nesse aqui. É uma opção super bacana para substituir a bolacha. É bem docinho, crocante e é natural. Ó, para quem não conhece, essa aqui é a bolachinha de arroz integral. Vende no mercado. É super fácil de achar e o preço é ótimo também. Vem um pacote grande cheio dessas bolachinhas. E foi essa aqui que eu utilizei para fazer esse docinho aqui. Também fiz uma versão de fruta com chocolate. Então, às vezes, você pega uma maçã, corta em pedacinhos, derrete o chocolate no micro-ondas mesmo, passa a fruta e coloca na geladeira. Por isso que é bom ter uma lancheirinha térmica, porque daí você consegue conservar esse alimento por mais tempo. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Eu fiz uma bananinha, ó, com cobertura de chocolate. Fica super gostoso, bem docinho, porque a banana já é docinha e saudável. A outra opção de lanchinho que eu vou mostrar para vocês agora é um sanduíche saudável. Aqui tem aquele pãozinho que eu ensinei para vocês no vídeo passado. Super fácil de fazer, em cinco minutos, só com o garfo, no micro-ondas, não dá trabalho nenhum. E aí você pega esse pãozinho, recheia com algum recheio que o seu filho goste, de preferência é saudável, né? Aqui eu peguei o queijo e coloca numa sanduicheira. Ele fica super crocante por fora, maciozinho por dentro e eu tenho certeza que seu filho vai adorar. Aí, ó, gente, eu estou colocando a pastinha de grão de bico no pãozinho. Vou colocar um queijinho. Ui! Ixi! Me sujei agora. Posso comer? Aí, olha aqui, coloquei a pastinha de grão de bico. Vou colocar uma fatia de mussarela aqui, ó. Fechar. E vou colocar na sanduicheira. Cinco minutinhos. Se você não tem uma sanduicheira, você pode pegar uma frigideira, colocar o sanduichinho, tampar, deixar ele tostar, virar do outro lado, tostar do outro lado e pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço. Peraí que eu vou ter que ligar aqui o negócio. Agora eu vou pegar o sanduichinho que eu fiz e colocar aqui, ó, na minha sanduicheira. Vou deixar um pouquinho e ele vai ficar super lindo. Tenho certeza que seu filho vai amar. Outra coisa que é importante pensar na hora de fazer o lanche do seu filho é na bebida, no que ele vai beber. Então, muita gente compra suco e manda no lugar de refrigerante achando que está fazendo uma opção saudável. Mas tem muito suquinho desses de caixinha que tem muito açúcar e que, na verdade, não fazem bem nenhum para o seu filho. Estou fazendo mal porque é um excesso de açúcar. Tem mais açúcar até do que refrigerante em algumas marcas, em algumas opções de sucos. Uma coisa bacana também é mandar água. As crianças, às vezes, perdem o hábito de tomar água. Elas estão tão acostumadas a tomar suquinho, a tomar essas coisas, que elas não tomam a água. Então, é bacana você comprar uma garrafinha bem legal e mandar água mesmo na garrafinha. Não precisa mandar suco todo dia. A criança tem que se habituar a se alimentar com água também e não só coisas doces, não só suco. Vou pegar aqui, o lanchinho ficou pronto. Olha, fica... que delícia! Acho que vou comer um pedaço. Vou comer. Muito bom, gente! É muito importante a gente tratar desse tema da alimentação das crianças nas escolas. Muitas vezes, a criança fica sem opção saudável na escola também, quando ela quer comprar um lanche, quando tem uma lanchonete, só tem fritura, só tem produto industrializado. Então, nós, como pais, como irmãos, a gente tem que se conscientizar e cobrar uma postura das escolas de ter opções saudáveis para os nossos filhos. E a gente tem também que fazer a nossa parte, né? Pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, mas isso é o futuro do seu filho, né? O hábito alimentar que você está criando e com certeza isso vai refletir para o resto da vida dele. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas opções, só coisa gostosa e saudável. Se vocês tiverem opções saudáveis também, de lanchinho, ideias, comentem, a gente se ajuda. Vamos criando uma corrente do bem aí para todo mundo se alimentar melhor. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima.